O Lula mostra mais uma vez que o PT é um mestre na criação de clichês, de sloganos, né? Essa história que o pobre no orçamento é, para enganar, trouxa, tá certo? Porque o pobre nunca saiu do orçamento desde o governo Sanem. Os programas sociais dirigidos aos pobres começaram no Brasil no governo Sanem, que criou um programa para fornecer um litro de leite diário a 10 milhões de crianças. Depois vieram o Bolsa Escola, o Bolsa Gás e assim por diante. Depois o Bolsa Família, né? Então, nenhum desses programas desapareceu do orçamento, né? Então, dá a impressão que chegou aqui um governo malvado e tirou todos os pobres do orçamento. Isso não aconteceu.